Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do Senhor venha agora sobre você, levando embora toda a ansiedade. E angústias do seu coração e te trazendo a força necessária para seguir em frente. Eu sou Vanessa Santos e quero te convidar a se unir comigo. Para ter um momento de oração com Deus e assim poder sentir a sua presença e ouvir a tua doce voz. E neste encontro com o Pai, nós vamos buscar os ensinamentos da tua palavra. E nos abastecer da força do teu Espírito Santo. Então já deixe o seu pedido de oração junto com seu nome aqui nos comentários. Que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para levar a palavra de Deus para mais pessoas. E repita com fé a nossa frase da vitória. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários essa frase para concretizar a sua bênção. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todas as dádivas que tem nos dado até hoje. Todas as suas intercessões na nossa vida, onde tantas vezes nos desviamos dos seus caminhos e o Senhor nos resgatou. Ó Pai querido, nós te damos graças a todo o livramento concedido, onde nos tirou do laço do passarinheiro e nos afastou da peste perniciosa. O Senhor nos protegeu com a tua destra e nos salvou do inimigo cruel e violento, de toda a arma forjada contra nós e de toda a cilada do maligno contra a nossa vida. Ó Pai amado, nós somos dependentes da tua graça. Derrama sobre nós o teu bálsamo curador e nos purifica em tua fonte de águas vivas e cristalinas. Ó meu Deus, nós dependemos do teu poder e da tua direção. Dependemos da tua palavra e do teu Espírito Santo. Pois o Senhor é a força da nossa vida e em ti depositamos toda a nossa fé. O Senhor é a fonte das nossas vitórias e conquistas e é a fonte de toda a nossa sabedoria. O Senhor é a nossa luz que afasta toda a nossa escuridão. Enche-nos com a tua glória, meu Deus, e converta em bênçãos toda a maldição do nosso caminho. Revela pra nós, Senhor, todos os segredos que estão escondidos e nos faça conhecer as tuas verdades. Permita-nos, meu Deus, desfrutar da tua justiça e nos mostra todos os teus propósitos em nossas vidas. Abra os nossos olhos, meu Deus, para que possamos ver as tuas maravilhas. E assim louvarmos e te adorarmos, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre com a tua providência na vida desta pessoa que ora aqui comigo. Honra a sua fé, Senhor, e abençoa a sua vida. Abençoa a sua família. Abra todas as portas para um emprego de carteira assinada. Libera todos os caminhos da sua vida profissional e financeira. Aumenta os seus sentimentos e faz o milagre da multiplicação. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser guiados pelas tuas verdades. Para estarmos sempre no centro da tua vontade. Pai querido, a tua palavra nos diz no livro de Salmos, no Salmo 9, reciclo 10. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pois sabemos que jamais nos abandonará. Pois confiamos em ti, Pai querido, e conhecemos o teu santo nome. Buscamos todos os dias a tua presença. E cremos de todo o nosso coração que veremos a tua face resplandecer sobre nós. Tu, que és o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o nosso Deus, ouve o nosso clamor. Restitui os nossos sonhos, Senhor, restaura os nossos projetos. Desfaz, Senhor, com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Elimina toda a magia das trevas e toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. Derruba com todas as muralhas que se levantam na nossa frente. Corta com todos os laços de morte. Abre todas as cadeias. Desata os nós. Tira todos os espinhos. Quebra setas venenosas. Afasta os dardos inflamados do mal. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do mal da sua vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé e pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Coloca a tua destra, Senhor, sobre este irmão e esta irmã e traga um novo tempo para a sua vida e transforma a tua história. Recupera, meu Deus, tudo aquilo que o maligno levou embora. Restaura os seus sonhos, Senhor. Renova as suas forças, reconstrói os seus projetos e afasta toda a energia do mal. Traga a tua luz, Senhor, para todas as trevas do teu caminho. Permita a ele, meu Deus, receber o teu poder através do teu Espírito Santo. E assim ser usado por ti para fazer a tua obra aqui na terra. Abençoa-nos, Senhor, com um dia cheio de conquistas e de grandes vitórias. É isso que desejamos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.